Como é que você encara essa coisa contraditória, paradoxal que existe no Brasil de sermos considerados o país da impunidade e ao mesmo tempo sermos um dos países mais punitivistas do mundo, com a terceira população carcerária do mundo? Como é que uma advogada olha para isso e fala assim, em que país estamos? É, a gente está em primeiro lugar num país da seletividade penal, então se você tiver determinado grau de melanina na pele e uma localização geográfica, você tem uma possibilidade altíssima de ser punido, inclusive pelo que você não fez, enquanto que se você tiver outra quantidade menor de melanina e outra localização geográfica, você tem uma possibilidade altíssima de não ser punido por nada, inclusive do que você fez. Então nós temos um país que tem um altíssimo grau, primeiro uma ineficiência nos processos de investigação, a gente sabe que apenas 10% dos crimes praticados são esclarecidos e sequer chegam ao judiciário, então isso já cria uma certa sensação de impunidade, mas os que chegam via de regra vêm dessas camadas, dessas camadas que são as camadas visadas pelo sistema penal. Então a gente tem uma população enorme, uma repleta de pretos, pardos, periféricos, da população do pequeno tráfico, da população dos pequenos furtos, do pequeno, não é pequeno, mas do roubo, ou seja, dos crimes patrimoniais, dos crimes diretamente relacionados à desigualdade social, e por outro lado, uma quantidade ínfima dos crimes de colarinho branco e etc, que são punidos. Por outro lado, essa questão do crime de colarinho branco tem também um outro viés, um outro aspecto. Primeiro que sempre aponta, ah, mas não sei quem foi punido, mas é isso, eu não sei quem que é a exceção que confirma a regra, a regra de que a grande maioria não chega nem ao conhecimento dos judiciários. E o outro viés da questão do crime do colarinho branco, e aí a matéria é para uma outra longa conversa, é a questão do lawfare, né? É a questão do lawfare, quer dizer, é a questão da punição criminal se misturar com o jogo político e acabar sendo utilizada para fins políticos. Então, quer dizer, grupos políticos, quem são os selecionados pelo sistema? São a periferia do sistema, pretos, partos, periféricos, em geral, e são os perdedores do jogo político, porque esses ficam sob a mira, sob a lupa do sistema, quem quer que seja, o perdedor da vez, né? Quem fica sob a lupa do sistema, e aí o sistema de justiça acaba sendo usado para interferir no jogo e no equilíbrio político-democrático, que também é outro grande problema. Então, nós temos duas espécies de seleção um pouco diferentes, mas ambas muito ruins. E no meio de tudo isso, uma enorme sensação mesmo de impunidade, né?